Tira o seu pézinho do acelerador e bota ele pra frear Deixa o dia lindo que lá fora está te convidando pra brincar Tira o seu pézinho do acelerador e bota ele pra frear Prende devagar pra não se acidentar e para o outro não culpar Tira o seu pézinho do acelerador e bota ele pra frear Na velocidade que sua vida está que tudo passa no piscar Tira o seu pézinho do acelerador e bota ele pra frear Música 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 Música